Olá pessoal, hoje a gente vai falar da quarta e última tendência, que lembro que na primeira coluna eu falei que eu ia englobar as tendências gerais da moda do inverno em quatro itens, né? Então hoje estamos na última tendência para deixar vocês super antenados e antenadas sobre o que vai acontecer e o que vai ser usado nesse inverno de 2017. Então hoje a gente vai falar dessa tendência que chama minimalista. Na verdade o minimalista é um estilo que já ficou todos os anos. Então nesse inverno a gente chama de minimalista com tecnologia. Eu vou explicar por quê. Porque o minimalista é um estilo que ele não tem gênero, não tem idade, ele é atemporal. Então é aquela pessoa que usa aquela roupa, ela tem um armário cápsula, que é aquele armário com pouca roupa, que está sempre repetindo a roupa. São tons neutros, geralmente branco, preto, cinza e marinho, né? Aquela pessoa que adora o cinza, marinho, branco e preto. Então a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre essa tendência. Eu particularmente adoro essa tendência. Vou chamar a Raíssa, que mais uma vez vai mostrar para a gente a primeira tendência, que é a alfaiataria. Raíssa, por favor. Então a alfaiataria, dessa tendência que a gente está falando, é a alfaiataria mesmo. A alfaiataria que não precisa ser só num terninho de alfaiataria. Vocês podem ver aqui, tem uma manga diferenciada, tem ilhós, é um shortinho que ela pode variar, usar com outras composições, né? Então essa alfaiataria é uma alfaiataria do alfaiate mesmo, né? Então ela é minimalista, pode ver. É uma cor sóbria, ela está, as duas cores, a mesma cor nas duas peças. Aqui eu tenho um exemplo de alfaiataria, que é super cool, é super minimalista, né? Que é essa tendência, que é o blazer de moletom, né? É uma coisa, é uma peça confortável e é uma alfaiataria, mas é moletom, né? Então é super cool, super usável, uma delícia. Outra tendência, outra peça que eu gosto de mostrar da alfaiataria, que para vocês entenderem como eu quero dizer sobre a alfaiataria, não é só o terninho, é esse macacão, ele é um corte de alfaiataria, né? Então ele também pode ser usado como um... nessa tendência minimalista, ó. Ele é amplo, ele é largão, tem uma gola turtle aqui, turtle neck, que a gente fala que é essa gola alta, que também está super em alta. Outro item dessa tendência minimalista que eu gostaria de falar, é sobre os comprimentos, né? A minimalista, ela não quer mostrar o corpo, ela não está preocupada se está aparecendo o quadril, se está marcando o quadril, se está marcando a cintura. Não, ela usa um blusão por cima de uma pantalona, num comprimento longo. Então esse é um grande detalhe também, super importante. Então as peças longas também fazem parte dessa tendência. E isso também tem a ver com as linhas, né? Que eu falei pra vocês que é da arquitetura, as peças alongadas, esses riscos. Pode ver, ó, tem tudo a ver com pintura, arquitetura. Então tem a ver com a arte, ele é meio... Há um estilo artsy que fala, né? Então pode ver, essa peça dá um super exemplo, porque ela é alongada e ela tem os riscos, como se fosse uma tela, uma pintura, né? Então eu queria chamar a Raíssa pra mostrar mais um modelo, um look com essa tendência que eu falei, que é minimalista. Ela está com uma regata longa, que foi sobreposta numa calça jeans. Mas ela pode ser sobreposta numa saia, numa saia midi. Então é disso que eu estava falando. O minimalista, ele não se preocupa com o shape. É uma coisa larga, é uma coisa ampla, e vem muito da arquitetura, né? Da arte. E é muito legal isso. Agora vamos falar sobre outra tendência, que é a no gender, que significa sem gênero, que é a roupa que o homem usa e que a mulher usa, que também entra nessa tendência minimalista. Eu tenho um exemplo aqui de uma jaqueta da John John, que ela veio no mesmo modelo pro homem e pra mulher. Então nós temos essa aqui, é a feminina, e nós temos a masculina igualzinha, né? Ela é um pouco mais ampla, por ser masculina, mas é um exemplo dessa tendência. Aqui, outro colete também, que também demonstra essa... Esse nome, ou seja, sem gênero, né? Que pode ser usado por um homem, por uma mulher. Geralmente usa com uma calça, as calças alfaiatarias também, que são bem... Bem neutras, assim, né? E os sapatos também, que estão super altos, que semana que vem eu vou falar sobre os sapatos também, os sapatos masculinos, as mulheres estão usando, né? Então os mocassins, os oxford, que vocês têm visto muito já, agora nesse inverno também, também fazem parte dessa tendência. Geralmente elas compõem esses estilos com oxford, esse tipo de sapato, que também é o masculino. Então eu queria chamar a Raíssa agora pra mostrar uma outra, um outro look, que é desse no gender. A Raíssa tá usando um fio da John John, de caveira, que é uma peça unissex, né? Que a gente chama de no gender. E esse vestido, ela também tá fazendo uma sobreposição com o vestido, que vem dessa última tendência que eu falei também, né? Que são as linhas, são os comprimentos, né? Nada que marca o corpo. O sapato dela também é um oxford, metalizado, né? Então essa, esse look também demonstra essa tendência. Outra tendência que eu gostaria de falar são as talking tees, que são as camisetas que vêm com as mensagens. É uma, é uma, vem ocorrendo há várias, 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 temporadas da moda. Mas agora as talking tees, elas estão vindo, não só nas camisetas, estão vindo nas calças, eu já vi até calça jeans escrito, nos bolsos, em pequenos detalhes. Então eu tenho aqui algumas camisetas pra demonstrar. Por exemplo, essa aqui diz, above us only sky. Então sempre tem uma mensagem, elas dizem talking tees, que é falar alguma coisa, né? Então aqui, por exemplo, essa diz, don't even touch me, que é, não, não ouse me tocar. então, vem desse lado também do, do, do querer ser, ser diferente, querer ser você mesmo, né? Que a moda grita, né? As pessoas estão gritando por, 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 por seu, por sua liberdade, por sua vontade. Vou chamar a Raíssa mais uma vez, pra demonstrar um look dessas talking tees. Ela tá usando um cropped, uma t-shirt cropped, que também tem uma mensagem, ela tá usando uma calça boyfriend, toda rasgada, né? Que também vem dessa tendência minimalista. Então a t-shirt dela diz, sorry, out to leave, be back soon. Então é uma mensagem, ah, não vou viver agora, voltarei logo. Então sempre tem essas mensagens, é, nas entrelinhas, né? Essa, esse sneaker que ela tá usando é de vinil também, que o vinil vem com força. Tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar, que é o monocromático, que é como esse look que eu tô usando, uma cor só, super minimalista. Coisa, não precisa ser preto, não precisa ser, pode ser qualquer cor, mas que seja de uma cor só, super minimalista. Clean, é isso aí. Resumindo essa tendência, é isso, é clean. Gente, muito obrigada mais uma vez. Falo, gostaria de, de reiterar que nós estamos aqui na XDL, quando quiserem, venham nos visitar, e um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música